Olá, meninos e meninas do terceiro ano do Colégio Coração de Jesus, meninos e meninas que estão se preparando para o Enem. Hoje eu estou aqui com o combinado para mostrar para vocês qual será o tema de redação dessa semana. Então a gente vai ler o texto de apoio, vai saber do que se trata o tema, interpretar bem esse tema para que vocês não acabem fugindo ao tema ou para que não reste dúvidas na hora de escrever a redação. Então, bora comigo que agora nós vamos fazer a interpretação do texto de apoio. O tema da semana vai servir para que vocês demonstrem domínio da estrutura do gênero dissertativo argumentativo. Nós já vimos todas as competências de maneira particular, de maneira geral. Eu mostrei para vocês o que tem de ter na introdução, o que tem de ter nos parágrafos de desenvolvimento, o que tem de ter na conclusão. E agora vocês vão colocar isso em prática, beleza? Então atentem-se bem ao domínio da estrutura, porque quando chegar lá no dia do Enem, mesmo que você não saiba nada sobre o tema, se você tem domínio da estrutura, você já tem mais de 700 pontos garantidos. Entre 700 e 800 pontos quem domina a estrutura, beleza? A entrega da redação será para o dia 4 de junho, quarta-feira. Até quarta-feira, no caso, né? Até 4 de junho. E vocês vão mandar lá no meu e-mail. Mas eu peço uma atenção especial ao enviar e-mails. Pessoal, vocês precisam colocar o nome de vocês, colocar o colégio. Vocês têm de pensar que são vários alunos de outros colégios também, durante a quarentena, enviando tarefa nesse e-mail para mim. Então você precisa colocar ali no título, redação, terceiro, CCJ e o seu nome. Coloquei aqui um exemplo, redação, terceiro, CCJ, Ananda. Beijo, Ananda. Me lembrei dela, por isso usei esse nome como exemplo. Então não se esqueçam de colocar um título no e-mail, para não ficar bagunçada a coisa. Então, bora para o tema da semana? Eu sei que vocês estão curiosos. Então aqui nós temos o texto de apoio e a proposta dessa semana, desafios no combate a epidemias no Brasil. Eu escolhi esse tema porque eu acredito que vocês vão ter bastante facilidade de escrever sobre ele, visto que nós estamos vivendo um momento de pandemia, né? Que começou com uma epidemia e virou uma pandemia. E nós vamos ver a diferença entre epidemia e pandemia. Vamos começar então a interpretar esse texto? Vamos começar. Então nós temos aqui o primeiro texto de apoio, que vai falar sobre epidemia e vai dar uma diferença aqui entre epidemia e pandemia. Então epidemia é o aumento do número de casos de uma doença, que supera o número esperado para a época em uma região. A epidemia é, portanto, um aumento da ocorrência de determinado problema acima da média esperada. A epidemia atinge um número elevado de pessoas e pode espalhar-se por mais regiões. Quando uma epidemia espalha-se por mais de um país ou continente, dizemos que temos uma pandemia. Como exemplo de pandemia, podemos citar a AIDS. Então a gente percebe aqui que antes de ser uma pandemia, existe... Então a gente percebe aqui que uma pandemia, antes disso, é uma epidemia. Começa uma epidemia e se ela se alastra demais, ultrapassando países e continentes até mesmo, ela se torna uma pandemia. Isso significa que hoje o coronavírus é uma pandemia, mas ele já foi uma epidemia quando estava restrito lá à China. E aí eu sugiro que você entre aqui nesse link, Né Mundo Educação, clique aqui e você vai conseguir ter o texto completo, leia o texto completo, tá? O próximo texto é lá do site Outras Palavras, e ele fala sobre como o brasileiro tem uma prática de dizimar povos durante epidemias. O país enfrentou diversas crises sanitárias, varíola, gripe espanhola, poliomielite, meningite. Há um padrão. Autoridades tardam em combatê-las, temendo afetar a economia e os negócios, e causando milhares de mortes evitáveis. Os governos sempre temeram que o reconhecimento público de uma epidemia atrapalhasse os negócios, prejudicando a economia, explica Cristiane, doutor em História das Ciências e da Saúde. A eficiência e o comprometimento das autoridades públicas eram colocados em xeque, na medida em que a crise se agravava e os adversários políticos se aproveitavam para tentar desestabilizar os que se encontravam no poder. Esse texto aqui fala sobre como o Brasil sempre tardou em combater a epidemias com medo de prejudicar a economia, que é exatamente o que aconteceu aqui no Brasil. A gente demorou um pouco para entrar em quarentena e até hoje tem pessoas que não estão fazendo quarentena e isso fez com que o vírus se alastrasse de uma maneira assustadora. Além disso, a gente percebe isso que essa especialista fala, no aproveitamento do momento para tentar desestabilizar o oponente em relação à política. Então nós percebemos que neste momento há uma briga maior do que o normal ali entre os oponentes políticos, no caso esquerda e direita, porque é um momento frágil. Então as pessoas se aproveitam desse momento não para combater o problema, mas para combater o adversário político. Então, no lugar de se unir para conseguir combater um vírus, uma epidemia, hoje uma pandemia, as pessoas, na verdade, estão brigando e causando maior desunião e, consequentemente, o aumento da pandemia. E aí eu trouxe um outro texto de apoio. A farsa dos caixões vazios usados para minimizar mortes por Covid-19. Então a gente vai ver agora sobre fake news. Brasil enfrenta crescimento exponencial de casos do novo coronavírus, mas notícias falsas dificultam o combate e a divulgação das informações corretas sobre o enfrentamento à pandemia. Então a gente percebe que quanto mais as fake news são espalhadas, mais dificuldade existe no combate à pandemia. E já já a gente vai ver por quê. Aí abre aspas. Caixões sepultados vazios em São Paulo e no Amazonas. Covas abertas apenas para globo lixo exercitar o mau caratismo, depois aterradas. Não é só nesses dois casos, não é... Desculpa. Não é só nesses dois casos, não. Tem mais aí. Escreveu um homem seu perfil no Facebook. O texto é acompanhado de duas imagens de caixões vazios e abertos. Foram mais de 1,9 mil compartilhamentos na publicação. Feita em 30 de abril. Mas, segundo a agência Lupa, especializada em checagem de informações, uma das fotos é de um caixão abandonado na beira da estrada há mais de dois anos, entre os municípios de Arari e Vitória, no Maranhão. A outra imagem é de um caixão abandonado em João Pessoa, na Paraíba, em agosto de 2015. Então, a gente percebe aqui que as fake news, elas acabam prejudicando o enfrentamento a esse problema de pandemia, porque daí as pessoas acham que o número de mortes não é verdadeiro e que, na verdade, é uma grande teoria da conspiração, o coronavírus, e acabam relaxando em relação à quarentena, o que faz com que o vírus ainda se alastre mais. E aí, a próxima notícia, eu tirei do Notícias R7, é uma notícia fresquinha, eu acredito que é de anteontem, anteontem que eu vi essa notícia. Escola da FAB em Barbacena tem 195 alunos com Covid-19. Já são quase 200 os casos de alunos da EPICAR em Barbacena, contaminados pelo novo coronavírus. A escola, que funciona em regime de internato, não suspendeu suas atividades durante a pandemia. Então, o que aconteceu? Se vocês abrirem a notícia, aí vocês vão ver mais informações. A galera não fez quarentena e eles tiveram, até agora, 195 alunos com Covid-19. E, obviamente, por serem muito jovens, esses alunos, na maioria das vezes, são assintomáticos, ou seja, eles não sentem os sintomas do corona por causa da imunidade, que é muito boa. Todavia, eles acabam levando o corona para outras pessoas que podem sentir esses sintomas. Então, a gente percebe que, enquanto existem várias pessoas no rumo, que é a quarentena, existem outras furando a quarentena e isso acaba fazendo com que o vírus se alastre mais ainda. Então, por que eu trouxe essas notícias especificamente? Porque o tema é desafios no combate a epidemias no Brasil. Se vocês pararem para anotar, o próprio texto de apoio e todos os textos de apoio de qualquer tema de redação, eles já trazem os argumentos que vocês podem usar. Eles já trazem a linha de raciocínio que você deve seguir. E é por isso que existe o texto de apoio, para que você possa ser guiado para um determinado caminho no tema. Então, sobre o que você pode falar em relação aos desafios que são encontrados? A gente pode falar aqui A política interfere no combate ao coronavírus quando um grupo político segue um lado e o outro segue o outro lado. Isso faz com que nós tenhamos desunião. E a desunião, nesse momento, não ajuda a combater nenhum tipo de problema. Nós temos um outro problema, as fake news. As notícias falsas colaboram para que nós não consigamos combater de fato a epidemias e pandemias, porque as pessoas acabam tendo desconhecimento do que está acontecendo, ao invés de ter conhecimento. E trouxe também aqui um caso de pessoas que não seguiram o caminho estabelecido pelo Ministério Público, que aconselhou que as escolas fizessem quarentena e acabou dando muito errado. Então, eu trouxe aqui vários problemas que vocês já podem abordar. Escolham dois problemas e abordem eles na redação de vocês. Bom, agora que nós já vimos o texto de apoio, nós já vimos a proposta, vocês já sabem sobre o que vocês devem falar. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre como é que vai ocorrer a correção dessa redação. Nós não sabemos quando as aulas voltarão, então, para não deixar vocês sem feedback, nós vamos fazer a correção online. Então, conforme vocês forem escrevendo o texto e forem mandando no meu e-mail, eu vou passar uma lista no grupo da sala, agendando horários para nós corrigirmos pelo Zoom. O Zoom é necessário para vocês verem a minha tela. Então, ali na minha tela, eu consigo mostrar qual é o erro da sua redação e você vê também como é que você pode arrumar a sua. Então, não deixe de produzir esse texto, é extremamente importante, principalmente para você ter o feedback e saber onde é que você está errando. Então, entreguem no prazo para não perderem a correção, tá bom? Não entreguem fora do prazo. Atentem-se à estrutura, usem a lista de elementos coesivos que eu mandei para vocês. Usem a lista de advérbios. Usem aquele modelo de texto que eu mandei também no grupo lá, todo colorido. Se for necessário, assistam às aulas, mas caprichem, porque é aqui que vocês vão me mostrar qual é a dificuldade de vocês em relação à estrutura. Combinado? Um abraço, pessoal, e até a nossa próxima aula. E aí E aí E aí